Foi uma decisão complicada. No final, havia um debate, havia opiniões diferentes e creemos que fizemos a melhor seleção possível para ir a Espanha. Como nós havíamos adiantado para vocês, chegou a hora de trazer para cá os cinco destaques da competição que vão para a Espanha junto com o País Basco. Enzo Santos. Acho que foi o momento mais emocionante da minha vida, sem dúvida. Acho que o gol que eu fiz lá na subfinal e esse momento, quando ele falou o meu nome, foi o momento mais emocionante. Só consegui chorar, agradecer a Deus e só pensar na minha família. Foi muito emocionante mesmo. Vinícius Gómez. A ficha não caiu até agora. Sempre tem fé de que tudo vai dar certo, né? Mas depois que ele anunciou o meu nome, foi uma sensação muito boa. Cristiano Gonçalves. Foi uma alegria enorme, né? Eu estava triste, né? Por conta da gente não ter saído com o título, ter ficado em segundo lugar. E quando eu vi meu nome ali, foi um suspiro que eu tive por dentro, que só Deus sabe. Gabriel Pereira. Foi inesperado, mano. Foi meio emocionante. Sabia do tanto que eu trabalhei pra isso, mas de verdade eu não esperava. Porque eu estava... Fui um momento que eu estava bem confiante, mas ao mesmo tempo não sabia o que esperar. Daí escolheram quatro. Aí eu falei, ah, vai ser um goleiro, né? Aí de repente, Leonardo. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada, né? Leonardo Souza. Ah, eu fiquei quase se for anestesiado, né? Falei, não, mano. Fiquei errado ali, mano. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiquei triste pelos meus companheiros, né? Porque melhor seria se fosse todo mundo junto da minha equipe. Vamos dar os parabéns pra eles. Ok? Uma salva de palmas. Eu estava dizendo mal, achando que não ia dar mais. E o Dayan veio me anunciar por último. Falou que eram só cinco destaques, né? Citou cinco. E eu e agora? Não tem goleiro, não tem ninguém. Mas não acabou por aí, não. O time ainda está carente de um goleiro. Então, o Dayan vai com a gente. Boa! 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 Ele falou que quando ele anunciou, ele citou o nome goleiro. Aí depois falou Ian. Aí eu comemorei bastante ali, vibrei na hora. Que é uma sensação boa, né? Misturou tudo. Uma sensação de tristeza por ter sido vice-campeão, mas de alegria também por ter sido um dos destaques. Eram atletas que individualmente tinham uma técnica mais apurada, mais definida. E coletivamente também ajudavam a sua equipe. Então a gente viu neles um potencial muito grande. Perspectiva de evolução, tanto física, técnica, táticamente. E com isso a gente, em reuniões com a La Liga, acabou definindo por eles como destaque. Mas acho que há vários meninos que se quedaram fora e que deveriam ter ido. Mas, evidentemente, só podemos escolher cinco. Mas eu pedo desculpas a vários jogadores que não foram escolhidos e que se mereceram. Muitos garotos se destacaram além dos cinco que foram selecionados hoje na final. E esses meninos que se destacaram, eles tiveram um desempenho muito acima da média. Vários deles possuem características e potencial para compor o elenco de grandes equipes aqui no Brasil. Então, para eles, essa oportunidade também não chegou ao fim. Nós vamos fazer um encaminhamento a clubes que possam ter interesse nesses garotos. E nós iremos ajudá-los com a sua gestão de carreira para que eles não saiam daqui desamparados. Estou muito ansioso, muito... Estou realmente querendo ir para lá logo, mostrar logo o futebol. Vai com tudo, vamos para agregar e vamos todo mundo pelo mesmo sonho. Vamos lá. 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 Vamos lá.